Feitas de tijolos de argila, as construções mais antigas do Egito não eram permanentes. Apenas templos religiosos e monumentos funerários eram feitos para suportar a ação do tempo. Para essas estruturas importantíssimas, os egípcios usavam calcário, arenito e materiais mais duros, como granito, quartzito e travertino. Esses pesados blocos de pedra eram transportados de pedreiras localizadas a centenas de quilômetros de distância. O calcário era comum e fácil de extrair das pedreiras na margem leste do Nilo. Porém, esse calcário continha fósseis marinhos, o que dificultava seu polimento e decoração. Ele era usado como material de construção principal e a estrutura era então terminada com um calcário mais fino, que era polido e decorado conforme a necessidade. O calcário foi usado para a construção das primeiras pirâmides e para a maioria das construções religiosas do Antigo e Médio Império. Os egípcios antigos preferiam usar leitos de rochas sedimentares ou camadas de arenito e calcário, porque eles costumavam ser fáceis de extrair. O método habitual para se extrair pedras era a pedreira a céu aberto. Os quebradores de pedra encontravam pedras de qualidade, davam-lhes forma e extraíam. As pedreiras a céu aberto permitiam o trabalho simultâneo com muitos blocos, o que possibilitou maior produtividade. Os trabalhadores desenhavam uma grande grade diretamente na superfície da pedra, tomando cuidado para deixar um espaço entre os blocos. Isso lhes permitia isolar os diferentes blocos e criar uma fenda que facilitava a extração. Os quebradores de pedra usavam cinzéis de ferro para rochas duras e de bronze ou cobre para rochas mais suaves. A remoção do material entre cada bloco criava uma fenda. Em algumas pedreiras, essa fenda era larga o bastante para acomodar um trabalhador, que depois cortava o bloco inteiro em loco. Para as rochas mais duras, como o granito, os trabalhadores faziam buracos e introduziam cunhas de madeira neles. A seguir, encharcavam a madeira até ela inchar e partir a rocha. A técnica da extração por galerias era usada quando a rocha estava enterrada sob camadas de escombros. Muitas vezes, esse método era necessário para encontrar o melhor e mais branco calcário para o acabamento. O primeiro passo para que os trabalhadores da pedreira pudessem chegar ao extrato desejado era criar um fosso de acesso na pedra. Assim que o extrato fosse exposto, os trabalhadores podiam cortar blocos menores. O fosso requeria uma plataforma para descer. Projetada como uma escada, ela permitia a liberação de várias galerias de blocos. Para cortar a pedra, eles faziam um talho longitudinal e então cortavam a rocha em um ângulo de 90 graus. O lado inferior era determinado a partir das camadas geológicas ou com um corte horizontal. Inseriam-se cunhas de madeira na rocha a golpes de martelo. Dessa forma, geravam-se ondas de choque que fraturavam os blocos no veio. Para manter a estabilidade desses fosso durante a atividade de extração, os trabalhadores deixavam sessões de rocha não escavada como suporte. Em cada pedreira, havia santuários dedicados à proteção dos trabalhadores. Em particular, os trabalhadores das pedreiras consideravam Serket, a deusa escorpião, uma deidade muito poderosa. Cada mina e pedreira do Egito Antigo tinha um encantador de escorpiões, que diziam ter poderes mágicos para afastar os perigosos animais e manter os trabalhadores a salvo.